No final da tarde, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à prefeitura O grupo de moradores da rua Alcides Carvalho, em São Pedro da Serra saiu encaminhada na tarde de hoje até a prefeitura Eles protestaram contra uma ação do Ministério Público, movida em 2005 que determinou a demolição de 61 casas na localidade Segundo eles, as residências estão dentro da área de urbanização controlada e apesar de ser considerado um loteamento irregular, pois a área pertencia ao INCRA um projeto de lei de 1990 autorizava as construções e hoje a situação está no aguardo da justiça A comunidade pede ainda pela garantia do direito à moradia chamando a atenção para o artigo 6º da Constituição A proposta final dos presentes é que a prefeitura possa fazer um termo de ajustamento de conduta com o MP Está impedida de fazê-lo porque está sob júdice Então hoje nós viemos aqui à prefeitura, já estivemos no Ministério Público para abrir um canal de negociação porque a sentença é um tanto confusa para nós, nós não lemos a inicial mas dá a entender que houve um desmatamento lá no alto da área de proteção ambiental e não na parte onde as pessoas residem E aí Obrigado.